E aí galera, Júlio aqui. Hoje eu vim apresentar para vocês a Miura 1. Lembrando que temos o vídeo de apresentação da Miura 2, o link do vídeo está na nossa descrição. A Miura 1, Standard, possui canos de 28 polegadas sobrepostos, choques cambiáveis para troca e apenas um gatilho, sendo o primeiro disparo para o cano de cima e o segundo disparo para o cano de baixo. A principal diferença entre a Miura 1 e a Miura 2 é que a Miura 1 possui apenas um gatilho e a Miura 2 possui dois gatilhos. É uma espingarda de fácil empunhadura, ideal para tiro esportivo, caça ou defesa pessoal. Vamos fazer a desmontagem e a montagem da mesma para vocês verem como é feito. Fazendo a desmontagem então. E vamos fazer a montagem. Está montada a nossa Miura 1, Standard. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, sigam o nosso canal e a gente vai ter mais vídeos como esse. Deixem o seu like, sigam o nosso canal e se inscreva no canal.